O prédio Afonseca, situado na Avenida Rio Branco, no centro da capital, está inativo há anos. A estrutura precária levou a Justiça a determinar a demolição parcial da fachada do local para eliminar os riscos existentes na edificação. A Defesa Social e Cidadania de Aracaju tem acompanhado a situação do local e deu cumprimento à determinação da Justiça no último domingo. A Defesa Civil de Aracaju faz um acompanhamento de todos os imóveis abandonados do centro da cidade. Desde 2017, nós produzimos relatórios de imóveis abandonados. Muitas demandas chegam através dos tribunais de Justiça, como também do Ministério Público de Sergipe. Todos eles são informados sobre essas condições de segurança e esse específico do prédio Afonseca foi uma determinação judicial com base nos relatórios da Defesa Civil em que alguns riscos deveriam ser eliminados prontamente para que a gente não colocasse as pessoas que transitam na Rio Branco, como também os pedestres, em risco. Então fizemos essa operação no domingo por determinação judicial, eliminamos esses riscos e continuaremos o acompanhamento dessa edificação, como também das outras que estão abandonadas no nosso centro da cidade. O processo de demolição levantou o questionamento de órgãos de arquitetura, entre eles o Instituto de Arquitetos do Brasil. A edificação em questão, que é a Afonseca, ela é uma edificação de estilo eclético que tem sua fundação em 1910 e que ela compõe uma paisagem patrimonial prevista no plano diretor. E esse edifício tem uma importância crucial, não só de forma individual, mas também de forma em identificar que aquela fachada ali compõe diversas, inclusive, obras de arte que são pintadas a partir daquele skyline, né, dessa fachada que a gente tem de Aracaju e que caracteriza Aracaju. O prédio não é tombado pelo IPHAN e nem pelo Estado, mas se enquadra na proteção de imóveis do plano diretor de Aracaju. O prédio não tem um tombamento a nível nacional nem estadual, mas ele está previsto como uma das edificações de interesse de preservação pelo plano diretor, que é aprovado em 2000. Ou seja, existe lei de preservação dele, sim. E o que a gente defende é exatamente isso, a falta de escuta, a falta de um debate mais amplo e entendendo que, por exemplo, uma edificação eclética que conta a história de um povo, que corresponde a uma característica arquitetônica de um momento, né, ela, junto com a edificação atual, contemporânea, ela só teria a agregar. Ainda segundo o Instituto, antes da execução da decisão, seria necessário a participação técnica de entidades voltadas ao setor para um melhor aproveitamento do imóvel. O IAB contesta exatamente a falta de diálogo, a falta de um aprofundamento maior em relação aos entes, às entidades que detêm essa característica técnica, né, de preservação, de constituição da nossa história. Então, assim, o IAB entendeu que essa ação, que já tinha sido através de um recurso, não foi mais adequada à demolição parcial, que, inclusive, abriu feridas da própria edificação, que hoje ainda precisa de um olhar para que, em época de chuva, não venha a colapsar, né, mas, assim, o IAB entende também que o modo com que foi feito e a entidade que fez a ação de, digamos assim, de agressão ao patrimônio, ela deveria ser melhor assistida, ela deveria ter um departamento que visse, se era a melhor técnica a ser executada em relação à demolição naquele momento. O imóvel Centenário reconta o que, por muitas décadas, foi peça fundamental para a construção da história de Aracaju. Olá, aracajuanos e sergipanos. Durante esse final de semana, tivemos aí algumas manifestações favoráveis à não demolição de parte do prédio da chamada loja Afonseca. Essa loja, atualmente, não está em funcionamento, porém, ela faz parte do centro histórico de Aracaju como uma característica do nosso patrimônio, da nossa memória, lembrando que, sem memória, não se tem história. A expectativa dos especialistas é que a restauração do prédio seja realizada o mais rápido possível, para que a memória do local não se perca em meio às ruínas. A cidade acaba perdendo com a perda da sua memória, a perda da sua identidade. Se a gente continuar nesse processo de degradação, de demolição de nossas edificações, espacial ou total, vai ter um momento que a gente vai olhar para a nossa cidade e a gente vai observar como se fosse qualquer outro tipo de cidade. Então, a cidade vai ter uma característica que não vai ser mais Aracaju. Em acordo com a justiça, os proprietários decidiram que a sua derrubada vai fazer também a sua restauração. Seria muito bom e importante que os órgãos públicos, também juntamente com os particulares, pudessem se unir para que a restauração fosse feita o mais rápido possível. E aí E aí E aí